Depois de passar por seis cidades, o projeto Caravana Brasil para Elas chegou à capital paulista. A meta é capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade por meio de cursos e oferta de microcrédito para geração de renda. Dayana mora em Santos, no litoral paulista. Faz quatro anos que ela começou a produzir materiais de papelaria, depois que teve um filho. Ela quer, cada vez mais, profissionalizar o negócio. Estou fazendo network, trocar experiência contra as mulheres, que é sempre bom, sempre agrega. Dayana é uma das cerca de mil mulheres que foram ao evento da Caravana Brasil para Elas, realizado no Capão Redondo, zona sul da capital paulista. Elas receberam orientações do SEBRAE, participaram de palestras e se inscreveram em cursos de capacitação de longa duração. Para quem não conseguiu estar hoje aqui na UNASP, no Capão Redondo, também fica disponível na unidade do SEBRAE de São Paulo, essa matrícula para poder buscar uma profissionalização e, com isso, uma inserção na atividade econômica. As mulheres foram as mais afetadas pela pandemia no mercado de trabalho. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ou IPEA, entre abril e junho de 2019, a taxa de ocupação entre elas era de 46%. No mesmo período de 2020, já durante a crise sanitária, esse percentual caiu para cerca de 40%. Por causa disso, muitas começaram a trabalhar por conta própria em pequenos negócios. A maioria das mulheres que começaram a empreender na pandemia, começaram a empreender por necessidade e não por oportunidade. Então, você imagina como o conhecimento e a capacitação é importante nesse momento, para que essa mulher se sinta segura, para começar o seu novo negócio e se sinta, sobretudo, confiante.